Vidal, você chegou ao Botafogo, assumiu a camisa de titular na lateral direita do time. Já encontra totalmente entrosado a equipe ou tem mais o que apresentar ao técnico e a torcida tricolor? Bom, primeiro é um prazer grande, né? Chegar e já vestir a camisa do Botafogo, pra mim foi uma felicidade muito grande. Como eu havia dito na minha chegada, eu tinha proposta de fora, tava aguardando e se concretizou a situação do Botafogo, fiquei muito feliz. Então agora é continuar trabalhando, porque o entrosamento vem no dia a dia com os companheiros, a gente vai se conhecendo, jogo após jogo, treino após treino. Então na minha chegada foi tudo muito rápido, né? O primeiro jogo, confesso que até a gente conhecer, tem um entrosamento com jogadores mais próximos. Mas com o decorrer dos jogos ali, a gente vê a evolução do time, tanto a minha individual, tanto a coletiva também. Então fico feliz, né? O entrosamento vai cada dia mais aumentando, os resultados comprovam isso. A gente já tem uma filosofia de jogo, a gente tá tendo uma característica de jogo definida pelo professor, então a gente fica muito feliz por isso. A segunda pergunta, Vidal. Na vitória contra o Manaus, você conseguiu completar um jogo inteiro pelo Botafogo pela primeira vez. Queria que você falasse de sua evolução física, que também coincide com a melhora do time e em especial da defesa, que tem atuado com três zagueiros. Como tem sido pra você um lateral que vai muito ao ataque atuar nessa formação? Bom, primeiro a minha parte física, eu tô me sentindo, como falei, me sentindo cada vez melhor, né? A gente teve uma semana cheia de treinamento, eu pude estar treinando essa parte física também. E em relação também ao esquema de três zagueiros, dá uma segurança ainda maior, né? A gente pode ver, a gente não leva, nesses últimos jogos a gente acabou não levando susto. O David foi, fez três defesas, foi no máximo três. Então a gente fica, eu particularmente fico feliz de ter chegado recentemente e as coisas começaram a acontecer. Então essa foi a minha ideia, na minha chegada, de chegar aqui, contribuir, de ajudar a equipe pra que a gente tenha resultado. Não somente venha jogar bem, mas venha desenvolver o bom futebol e a gente venha ter resultados. Então isso tá acontecendo, tô feliz por isso. Então cada dia a mais, cada dia que passa, eu tô me sentindo bem. A próxima pergunta, Vidal, o quanto a estrutura defensiva e a marcação do time pode ser prejudicada sem o Tarek, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Qual tem sido o segredo do time pra ter passado os últimos dois jogos sem sofrer gols? Bom, o Tarek, a gente sabe da qualidade dele, né? A gente sabe da importância dele pro time na hora do jogo, mas a gente tem muitos jogadores que tem muita qualidade pra cumprir essa função. Então é lógico que a ausência dele vai ser sentida, mas tem jogadores que estão preparando, se preparando pra isso, pra que quando tiver oportunidade também aproveitam ela. Então a gente também não bate muito na teca de um jogador individual. A gente é um grupo, a gente é coletivo. Então acredito que o que tem pra prevalecer nesse momento é o grupo, é a equipe. Então em relação a isso, a condição de jogo vai ser a mesma, a intensidade, a pegada. O Tarek é um jogador, como falei, de extrema importância, mas tem jogadores muito qualificados também que possam cumprir essa função muito bem. A próxima pergunta, Vidal. Quanto às suas características de jogo, de acordo com o treinador, consegue atuar também como ala? Nessa função, três zagueiros praticamente viram um ala, né? Às vezes eu vou por fora, às vezes eu vou por dentro. Então eu não tenho problema de me adaptar com função alguma. Eu, se preciso, já joguei de lateral esquerdo, joguei de meia, joguei de ponta pela direita, inclusive. Então eu não tenho problema nenhum de estar redescobrindo, vamos dizer assim, novas funções. Eu sou um cara que gosta muito de estar me reinventando, me adaptando ao estilo de jogo, principalmente aquilo que o professor tem pedido, tem passado. Então em relação a posições, o que eu quero mesmo é estar ajudando, independente de posição. Eu quero que o Botafogo vença e que as coisas aconteçam da melhor maneira possível para o clube. E a última pergunta para você, o que projetar desse confronto contra a equipe do Campinense? É um jogo difícil, né? A gente sabe da importância que é esse jogo, desses dois últimos jogos a gente teve duas vitórias. Então a gente quer manter essa sequência, claro, respeitando a equipe deles. Então acredito que a gente vai lá fazer uma boa partida, vamos dar o nosso melhor, para que a gente consiga também ter essa evolução também de fora de casa. Então vai ser muito importante essa partida. Então esperamos fazer um ótimo jogo, com certeza fazer com que o resultado nos prevaleça. O que é isso?